Tudo bom minha gente, como é que estão? Mais aqui um vídeo, meu nome é Darlon Cursino Produções, uma plataforma de vídeo aqui no YouTube, e quem quiser assistir também uma outra plataforma com o nome de SBI, Sistema Brasileiro de Internet, no Top Bus, também tem lá uns vídeos meus lá, e uns vídeos antigos que tinham nesse canal que eu tive que tirar, tá lá também, então quem quiser ver, é só clicar lá no Top Bus e ver, digitar, acessar, SBI, Sistema Brasileiro de Internet, e hoje eu trouxe mais um aqui da, falar sobre mais um produto da Red Bull, uma fonte de energético, aqui tá escrito Theo Açaí Edição, ou seja, ou Açaí Edição, também com o número no LACRA ali, que tem uma promoção que até hoje eu não consegui acessar, mas tudo bem, tá tranquilo, eles não estão me pagando por falar bem nem por falar mal deles, né, mas é um, uma coisa que me chama atenção, né, esse, que pra mim não faz efeito, a, nenhum tipo de energético, né, mas o gosto aqui me chama atenção, né, sabor açaí, vamos provar, aquele outro eu fiz açaí com coco, esse é só açaí, e vamos lá né gente, aprendido aqui, também que eu gostaria de agradecer os nossos 25 patrocinadores, né, que sem eles metade do que eu faço, que eu não ia conseguir, né, porque o vídeo não é que eles é, mas demanda um valor, né, e... eu preciso de dinheiro, não dinheiro, mas um, uma ajuda de custo pra fazer esses vídeos, né, eu gostaria de agradecer os nossos 25 patrocinadores, que nós dá essa oportunidade de trazer aqui um, um Red Bull, um, um, esses outros produtos, que a partir de agora, graças a vocês, né, eu não gasto do meu dinheiro pra fazer esses produtos, né, pra fazer esses vídeos, é, com dinheiro próprio dos patrocinadores, né, e eu gostaria de dizer que quem quiser me patrocinar, né, patrocinar o canal, no próximo vídeo eu vou deixar a minha conta bancária, né, principalmente quem aqui do sul, né, do sul do Brasil, né, que agora eu tô sem o... deixei meu cartão lá no último cômodo, se eu sair daqui pra lá, vou ter que editar, e aí vai perder muito tempo, mas no próximo vídeo eu trago a conta do banco pra quem quiser depositar qualquer valor, qualquer valor, não tem um limite, né, o que tocar no coração de vocês, se vocês quiserem lá depositar, vocês podem depositar, né, mas eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por patrocinar esse vídeo, né, embora eu sei que pra muita gente é bobagem, né, mas tem gente que gosta, como eu sempre disse, né, tem gente que não gosta, então eu gostaria de agradecer aí quem gosta, e agradecer quem não gosta, porque também assiste o nosso vídeo pra dar no, né, pra dar no recado de quem gosta, que não gosta, né, então vamos beber o nosso Red Bull sabor açaí, vamos lá ver, então, beber ele sempre gelado, né, tem um aroma de... um aroma, acho que... lembra muito uma fruta, mas não sei se lembra o açaí, né, eu vou botar uns copos de cerveja, vamos ver a cor dele, ó, esse aqui já é amarelado, vermelhado, meia... purva aqui, bastante, bastante espuma, e esse aqui eu vou beber bastante, aproveitar que a minha esposa saiu hoje, tá mais tranquilo, nos últimos vídeos ela quis aparecer, e não quis aparecer, agora que ela foi, é uma sida no curso dela, né, então, já fica mais fácil, nessa lata eu vou guardar aqui, bom, ah, uma vez eu comprei um suco de açaí, a polpa de açaí era, era vermelho, não sei se o açaí é vermelho, aqui no sul não tem, né, então vamos, vamos, é um pouco, como é que eu vou dizer, não é ruim, só pode dizer, é que tem gente que gosta de coisa ruim, não tem gente que gosta de coisa ruim, eu não gosto, ele tem um gosto de, ele é meio, como é que eu vou dizer, é tônico, não é, essas bolinhas, estouro na boca, muito gás, lá no fundo lembra um pouco de, de uva, minha concepção, minha opinião, não sei, que gosto tem o açaí, né, mas, é bom, lembra muito um, um, como é que eu vou dizer, um refri, o gosto é bom, é um pouco, um pouco, acidulante pelos gases, mas, é gostoso, e esse aqui eu aprovei, mais do que o outro, o outro ficou uma coisa assim, meio esquisita, mas, como eu disse, a gente gosta, Red Bull, açaí, esse é, eu só gostei, até mais gente, ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,